O Tolis ganha um equipamento único, absolutamente do nada, e hoje a gente vai testar ele. Essa equipe que eu vou utilizar é basicamente um Double Purple, com algumas habilities e buffs de Zenkai. E sendo sincero com vocês, pra mim foi realmente do nada, porque mais uma vez, não temos mais o Twitter. A Bandai geralmente atualiza bem o Facebook, mas eu nem tenho o Facebook instalado, mas eu não uso o Facebook. Então eu não tinha a mínima ideia de que ele ganharia esse equipamento, e ele ganhou. Já que ele ganhou, a gente vai testar, eu fiz um equipamento aqui bem interessante pra testar. E eu ia de novo de Monopurple, mas como eu já fiz bastante vídeo com a Monopurple, decidi usar uma Double Purple, e eu sempre curto usar a panzinha de suporte. Antes de começar esse vídeo, cara, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo, e ative o sininho das notificações, pra não perder mais nenhum conteúdo por aqui, e me ajudar no sonho e meta de 100 mil inscritos. Claro, me segue lá no Insta também, tá sempre aqui embaixo. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, muita gente me pergunta se vale a pena começar uma Contra Hero hoje em dia. Provavelmente essa Contra Hero, é o nível da Contra do cara. Então sim, vale. Resumindo. Vamos ver o que esse Trulis faz. Ele laga. Isso aí que ele faz. Laga. Da hora, irmão. Da hora. Bacana. Aproximador, lagador. Resumindo. Cuidado. Cuidado. Todo cuidado é pouco. Vamos fazer o que, né? Usar especial skin encheu o saco dele. Exatamente. É, vamos usar com o Bodão. Vamos ver se é brabo mesmo. Pois é, tá elevado, né, Trulis? Pois é, tá elevado. Pelo dano... Brabo demais, mano. Brabíssimo. Tá. Bom dano. Excelente dano. O microfone tá me atrapalhando. Não tô gostando disso, não. Tudo bem que eu... Não foi a melhor jogada? Poderia ter usado... Um Strike on Blast pra ver qual seria o dano, mas... A gente tem a chance de fazer um RR no Godita. A gente faz o RR no Godita. E perde o RR no Godita. Também é uma possibilidade aí... Possível. Eu diria... Não, né? Toma. Um milhão e quatrocentos mil. Tá... Brabo, brabo. É brabo, é brabo, é brabo. Tá bom, ele é bom. Ele é bom. Também foi um dos primeiros Banners, inclusive. Um personagem bem... Idoso, eu diria. Ah, irmão, não consigo. Me perdoe, não consigo. Tenha chance, eu não consigo. Não consigo, não consigo. Não consigo. Tem um canhão. Você tem uma... Uma bomba nuclear na ult. Você usa. Vou fazer o quê? Não precisa se esforçar muito, não. Acho que ele vai fazer a fusão. Tá na hora, né, irmão? Aí, deu ruim, hein? Ah, Pan tá com anemia? Que isso, mano? Pan, você está anêmica? Rapaz... Aí não, né? Aí também não. Vou arriscar a partida para usar o Turly, será? Ou vai levar? O tempinho que eu hesitei, ele conseguiu fazer o RR, porque eu dropei o combo. Isso foi até bom, ele perdeu o RR. Agora a gente pode testar o dano do Turly na desvantagem de cor, né? Bora lá, Turly. 2 RR, hein? É complicado. 13 de custo. Mano. Mano. Tá muito bom. Será que a gente consegue levar num combo só? Não, num só não vai dar, não. Mas vai, hein? Turlys versus Godita. Não deu não por Turlys, não. Mas eu vou levar. Vou levar com o Turlys. Não me importa mais nada. É, esse microfone tá realmente muito legal, não. Vamos colocar ele mais... Aqui pro lado. Mano, ele tá brabo. O dano que ele causou no Godita não é normal, não. Aí deu bom. Ô, louco. Certo. Vamos ver o que o Turlys faz de novo. Ah, não vai dar. Vou ter que fazer RR. Bora, você consegue, pô. Se eu tivesse 300 especial skills... Acho que ele conseguia mesmo, hein? Isso que é triste. Conseguia mesmo, hein? Pior que ele conseguia mesmo. Já vai. Já que o jogo é desequilibrado, vamos fazer 2RR. Tô nem aí pra nada, não. Ele vai acertar de novo. Isso que é trecho. Vai, ele vai acertar. Mas o dano tá bom. Não, não acertou. Vamos ver o dano, então. Não, não vamos, não. O jogo virou, mano. O jogo virou. A sorte está do meu lado hoje. Isso aqui é o fim, hein, irmão. Agora você me entende. Ele me entende. Agora, meu Deus. É isso. É sobre exatamente isso que eu tava falando. Tivesse destruído minhas velocidades de puxar carta. Acho que eu vou levar o time inteiro dele, hein? Senão é que o Tulis tá com pouca vida, né? 3 e 400. Bem tranquilo. Bem de boa. Bem de boa. Oi. O Tulis vai levar todo mundo. É, ele vai levar todo mundo. Mano. Mano. Isso aqui valeu o like. Eu diria que tá destruidor, mano. Tá muito forte. Levando em consideração como um personagem estupidamente antigo. Tá legal, tá legal. Não, né? Jump, jump. Olha o dano disso, viado. Olha o dano disso. Pronto. Epa, virou do especial. Isso aqui. Ou melhor, do especial move. Não, né? Levou já. Mano, que absurdo. Tudo bem. Buffs desencarem, etc, etc. Mas... Isso não importa. Tá muito forte. Foi. É, acabou. Top. Os Outers, obviamente. Ixi. É isso. Bizarro. Goku é perigoso. Goku e Piccolo. Perigo. Mas eu confio no Turis. O Godita é até mais, né? Na verdade, convenhamos. É, era de se esperar. Manter o Godita por enquanto, né? Por enquanto. Certo. Manter o Nick Gage. É que leva? Não, não leva. Moscou, hein? Demais. Tem que ter. Tem que ter ir pra frente, mas o jogo não colabora. Agora é você, hein? Tu urlês. É, não. Se tivesse carta, seria, né? Mas não tinha carta. Não teve como. Não vai dar. Mas o quê? Boa jogada, já tinha? Boa jogada. Fazer o seguinte. Troca. Não. Ô, louco. Nossa, olha o tanto que tanca isso. Bota a panzinha. Só ela vai conseguir. E eu não posso tomar o RR no Tullis também, né? Fica um pouquinho complicado você tomar o RR nele. É, aqui infelizmente... Mano, acabou pra morrer a panca. Vai combater a manhã, não adianta. Se eu trocar, eu tomo o RR também, então... Opa. Mano, o que que é isso? Tomei o RR do mesmo jeito. Não tomei não. 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 Eu não fiz esse TECON não, hein? Eu não fiz esse TECON não, hein? Isso. Nossa, não distrai meu bagulho não, mano. É meu trunfo. Vai recuperar toda a vida que eu tirei dele até agora. Não tinha nem o que foi fazer aí, é Era pra ter cancelado o strike, né É, mas ele vai conseguir atacar antes Com certeza Olha lá Bacana, né Bacana e legal e bonito É, põe já era Eu vou uma vez, tá largado, eu vou uma vez Você vai perder, irmão Não adianta Tá Quem mais eu vou usar, né Vou poder fazer a saúde agora É, mas eu não tenho escolha A única coisa que eu tenho aqui pra me ajudar É Nick Gage Caso eu tome um combo Eu tenho como me prevenir, digamos Eu consigo Tirar um pouquinho da vantagem dele Não consigo reverter, mas consigo tirar um pouco da vantagem Então, é o que eu vou fazer Fiquei tancado também Não duvido, não Vai ser Turles contra Godita de novo Talvez não Errou Será que eu tomo RR? Melhor Melhor deixar Esquivou, né Não, não esquivou É possível, mano Eu nunca faço isso Quando eu faço, dá errado Tá Vai ter que ser na Vou fazer o quê? Perder o RR, né Vou Pior que eu vou Vou perder o RR Tamo bem, tamo bem Tamo bem Tamo bem, não Mas Tudo bem Achei que ia levar Você é louco Eu não acredito não, meu Eu não acredito não, meu Ainda fui desesperado Sorte que deu certo, né Não, né Errou O palhaço aí, ó O palhaço Eu não acredito que ele Zou Ah, não tô vendo Meu Deus O cara destruiu Minha especial skill, mano Por que que Véi Eu não acredito que ele Eu não acredito que ele Vou usar o especial skill Pra dar um predict A única carta Mano, é muita sorte É muita sorte, véi É muita sorte Acho que já era É muita sorte, mano Pô, véi Eu não sei É triste, mano Porque todo mundo Destrói especial skill Na especial skill E pro meu azar Sempre usam antes de mim O que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? É, fora Se eu distrair um segundo Eu perco completamente A concentração na partida É bizarro Faço um comentário Tipo Não focado na partida Tento trocar uma ideia Aqui Pá, acabou, mano Vou começar apanhando Podia, né? Podia Olha o dano do bicho, mano Poderosíssimo Poderosíssimo SM Não Que dano, hein? Que dano, hein? Eu não acredito Tá bom Tá bom Tá bom Tamo junto Tamo junto O cara destruiu Meus próximos Especial skill Até Até os próximos O cara destruiu Ah, não bota fé, não Ah, tá Deu certo, então Mano, ele destruiu Até os próximos Especial skill Isso que é triste Quase que eu usei Especial skill Dá merda Não tô com sorte Hoje, não E aí, tô usando Dote Certo Tirando que Gage dele Até melhor Aí eu vou tomar RR, né? Eu não posso Dar a chance Pro cara Não adianta, mano Se você der a chance Você vai tomar Não dá a chance Ah, mas eu posso Usar esse aqui Depois Não, usa logo, mano Usa logo Senão já era Deveria ter usado A UD Não, na verdade Porque ele tava com A Link Gage, né? É, tá bom Deu ruim de todo jeito Eu ia tomar De qualquer forma Não tinha o que fazer Porque é o Godita Talvez se ele Paralisasse alguém Aí, deu ruim demais Mas não tem mais A Link Gage Do Godita Ao meu favor E ali tem a dele É, já era Tem que acertar É, mas já era Ele vazou Olha o dano disso Bizarro Bizarro O dano é bom Infelizmente Ele não tem Link Gage Não tem 30 cover Não tem 8 endurance Enfim Ele não tem O pacote básico De personagem Upy hoje em dia Bora, é turlice Você consegue, hein? Vai dar DC, irmão? Ah, deu DC Por que ele deu DC? Vamos ver se o trulice tanca Acho que dá pra tancar, hein? Brabíssimo, tá? Brabíssimo É, deu DC Vamos aproveitar Ah, velho Eu queria Ah, mano O cara ia ficar putão Com o trulice Tendo tancado a ult do Godita Na moral O cara estragou A melhor parte do vídeo Tinha chance de ganhar? Qual foi, mano? Pode ter caído a internet do cara? Pode, mas eu acho muito difícil Vai, vai ser com o trulice Trulice que vai finalizar Ou não Vai finalizar, será? Acho que vai Vai nada Vai nada Goku versus Turlice Será? Vamos ver E aí, já? Ia falar Será que ele dá mais dano que o Godita? Não deu pra saber Mas tem especialista que importa Bora Ih, levou Levou Levou, não tem jeito Levou Acumulando especial skill Ele fica ridículo Não tem jeito Já era Já era nada Um especial O cara esquivou igual Todas as vezes que ele esquivou Quando ele não esquiva É justamente pra dar esse bait Eu perdi o especial skill E consequentemente Ah, irmão O que que é isso? Tá bom Vai Fica aí Tomou na cabeça De qualquer jeito Transformou Olha que da hora A transformação dele Bacana, né, mano? Vou fazer o que? Tem que tirar A Nick Gate Pra depois Tentar dar o hit kill Tem que Tudo quanto é uma questão de cadência, né, mano? Tudo quanto é uma questão de cadenciar o jogo Bosta Bandai agora tá com esse plano de Ou melhor, tá testando, né? Uma jogabilidade menos passiva No Legends Battle Royale Só que essas jogadas passivas São que dão cadência Pro jogo Ou seja Se eles Realmente quiserem isso O jogo vai ficar Impossível de ser jogado Porque é um pouquinho mais novo É basicamente impossível Uma pessoa que nunca jogou o game Uma pessoa nova Conseguir competir no PvP Um grande exemplo disso Bio 6 A beta só tem tryhard Só tem tryhard Só o pessoal que joga ali Tipo Pô, legal O pessoal que fez pré-venda Tem o pessoalzinho do Game Pass Eu sou o pessoal do Game Pass Há muito tempo que eu não jogo o COD Eu não consegui jogar, mano Eu não consegui jogar Porque Não existe cadência no jogo É loucura É realmente uma loucura total Pra todo lado E que tão querendo fazer Basicamente a mesma coisa com Legends Fica cada vez mais impossível Pessoas novas jogarem o game, mano Porque aí no caso Quem já tá jogando Só vai precisar adaptar a jogabilidade Quem vai começar a jogar Já vai ver Não, você tem que atacar Você tem que esquivar Você tem que ir pra lá Você tem que ir pra cá Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Mano É impossível É, não vai É, não vai Pra ajudar A gente tem goditas Essa é foda Especial Skirtle É pedir demais, irmão Se puxar um especial move Tudo bem que ele não puxa nada Na carta verde, né Mas Poderia puxar agora Puxou Ah, eu esqueci Tanca ele, tanca Ele tanca Pior que ele tanca Talvez não Mas eu acho que tanca Tanca aí, pai Tanca aí, pai Tanca aí, pai Tanca aí Eu boto uma fé em você, mano Ô, mas Bravo Vamos trocar logo, né Vamos dar chance pro cara, não? Fica ligadinho aqui Tranquilo e calmo Ih, bosta É, especial move logo Pronto O que que eu fiz? Ah não, na verdade tá certo Tá certo O que que ele vai fazer agora? Trocar? Exatamente Só queria um especial move com o Trolls Mas tá difícil, velho Olha lá, a Godita já era Tá Trolls contra Goku É um matchup interessante É no mínimo interessante Tô sacrificando a partida Pra tentar pegar uma gameplay legal Aqui com o Trolls Mas Dane-se Fica difícil Ah, eu não tenho o que fazer, mano É só o RR que vai me salvar, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai acertar, não vai? Ele vai acertar Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, os caras Eles estão contra mim É que hoje a sorte tá realmente do meu lado Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Tentei trazer um vídeo um pouquinho mais longo Mano, o Trolls é até que bem legal Sendo sincero com vocês Com esse equipamento Ele ficou muito forte Principalmente em status, né? Em dano Então a gente conseguiu ver Que ele causou um dano muito foda Conseguiu causar um bom dano Mesmo em personagens amarelos Mesmo em goditas Enfim Como eu falei Só falta, digamos que A godita habilidade Então vai faltar ali Mano, a nulificação de cover Por muito tempo Vai faltar ali Uma endurance Vai faltar um revive Vai faltar um unique gauge Mas o kitzinho básico ele tem Muito dano na nulificação de cover É só isso que ele precisa pra destruir Vocês viram E é isso Vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima